Acompanhe comigo essa história aqui que é de arrepiável. Um centro de formação de condutores da cidade de Manhoaçu terá de indenizar um motorista profissional que ficou preso por três dias devido a irregularidades no certificado do custo para transporte de produtos perigosos. A repórter Alessandra Garcia está chegando para contar detalhes desse caso para a gente, por favor, Alessandra. Ô Nico, de acordo com o entendimento da justiça, esse homem sofreu um erro por parte do centro de formação de condutores. Ele é um motorista profissional que exerce atividade remunerada na categoria D e durante uma abordagem policial os agentes constataram que a autorização que ele tinha para transportar esses produtos perigosos era então falsificada. Então, ele foi preso sob a acusação de estar portando documento falso e foi conduzido ao presídio de Sabará durante... Ficou preso nesse presídio de Sabará durante três anos. Nesse período, a defesa desse homem conseguiu comprovar na justiça que havia sido um engano, que ele sofreu um erro por parte desse centro de formação de condutores. Então, a justiça determinou que esse homem fosse solto e que esse centro de formação pagasse um valor de 30 mil reais por danos morais a esse trabalhador. A decisão foi determinada pela 20ª Câmara Cível de Manhoaçu. O centro de formação de condutores chegou a recorrer, mas a condenação foi mantida. Nico? A utilização de 30 mil reais nem de longe consegue pagar o dessabor de ter passado por isso. Obrigado, Alessa.